Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Renata Maia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre uma peça tão importante e coringa no nosso closet, casaco. E como encontrar o perfeito pra você. Esse é um tipo de peça atemporal, né? Que pode durar anos, às vezes décadas. E por isso, eu acho bem importante, quando você for comprar o seu, passar a procurar por uma lista de critérios que eu vou te contar nesse vídeo, antes de tomar a sua decisão. Então, já deixa o seu gostei, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram também, que eu tô todos os dias lá. E vamos pro vídeo! Bom, como sempre, eu trago esse tipo de conteúdo pro canal, mas eu não quero que vocês entendam nada que eu vou falar aqui como uma regra, tá? Mas sim como dicas que eu uso pessoalmente pra fazer as minhas compras, né? Realmente pensando naquilo que é importante pra não desperdiçar dinheiro, nem fazer compra que eu vá me arrepender depois, né? Eu tava até conversando com umas amigas esses dias e eu notei como a antiga Renata comprava sem essa consciência. E hoje, realmente, eu penso no que eu vou investir, né? Pra que eu não olhe minha foto daqui uns anos e penso onde eu tava com a cabeça. Eu tenho muita essa consciência, né? De como eu vou olhar pras minhas roupas daqui uns anos e saber que daqui uns anos eu vou tê-las. Então, a minha preocupação também envolve itens, né? Comprar itens que durem o máximo de tempo, que não se desfaçam facilmente com o uso ou com lavagens e que representem tanto a minha identidade corporal como a minha personalidade de estilo. E com isso, eu já começo a minha primeira dica aqui, que é observar bem o material do casaco. Eu tenho um casaco no chique, eu ensino as alunas a olharem, a lerem bem as etiquetas, né? E entender exatamente do que são feitas as peças que elas pretendem investir. Porque isso vai ser fundamental, tanto no caimento quanto no conforto na hora de vestir e na durabilidade também. E se você procura um casaco e espera que esse casaco dure por anos aí, como uma peça temporal mesmo no seu guarda-roupa, a minha dica é que você invista em cachimia, né? Cachimia pode ser, sim, bem caro, mas você encontra excelentes peças como casaco de lã ou algumas misturas, né? Desses materiais misturados com sintético. Porque dessa forma você consegue uma peça mais acessível, porém com a composição desses materiais que promovem conforto e atinge o objetivo dele, que é aquecer, mas ao mesmo tempo te dar conforto pela questão da respirabilidade, né? A segunda dica é sobre cor. Eu percebo que a maioria das mulheres sempre tem uma tendência a buscar por casacos pretos. Seja por falta de ideia ou pelo fato deles esconderem, né? Aquelas sujeirinhas. Ou até mesmo por não saber explorar a criatividade ou por não saber o que funciona, as cores que funcionam pra você. Mas embora muito se fale do preto, né? O pretinho básico que tem que ter no guarda-roupa. E muitas mulheres acham que é uma cor segura, o preto não é pra todo mundo. Não fica bem pra todo mundo. Eu, por exemplo, embora tenha preto na minha cartela, não tenho casaco preto. Até hoje eu ainda não encontrei um que não pese muito, né? Porque os meus casacos, eles são normalmente bem longos. Quando eu experimento um, eu sempre sinto que pesa demais. Então o mais escuro que eu tenho hoje de casaco é um cinza. Então às vezes vale sair da caixinha do conforto, do preto, né? E talvez seja interessante pensar nas suas cores pessoais pra que o seu casaco esteja em harmonia com as suas próprias cores. Como eu ensino pras minhas alunas dentro do chique, né? Com as cores que já existem em você. Seja na cor do seu cabelo, na cor dos seus olhos, replicado, quem sabe, né? E agora vamos falar de algo inegociável pra mim. Em caimento. Gente, não tem nada mais feio do que uma roupa que não te vista perfeitamente. Seja muito larga ou muito apertada. Parece que a roupa não é sua, né? Parece que é emprestada. Mas Renata, e os oversize? Gente, oversize é tendência. Sinto desapontá-las, mas você não vai me ver dando dica de roupa que não foi feita pras suas medidas. Foge completamente do que eu acredito e leva em consideração se tratando de harmonia, né? Mas voltando, eu acho super importante se assegurar que o casaco vista perfeitamente nos seus ombros, na região da manga, independente da costura da manga. Repara nesse meu casaco aí. Tem essa manga meio drapeada, né? Mas ela cria uma leve estrutura no meu ombro. Já esse outro casaco é mais reto, um pouco mais estruturado, mas também próximo ao meu corpo. E a costura terminando no final do ombro. E tudo isso faz muita diferença na hora que você veste a peça, porque dá a impressão de um sob medida, que consequentemente adiciona polimento no seu visual, né? Existem casacos que tem o ombro caído, né? A costura que dá a impressão de um ombro caído, que fica muito bem pra mulheres da família natural, sem muita estrutura, mas tudo precisa ser muito bem observado. Assim como abaixo dos braços, né? É necessário que também esteja no tamanho correto, causa ao contrário daquela impressão de camisa de força. Se você pretende usar o seu casaco com blusas mais pesadas por baixo, na hora de comprar, é interessante que você já vá com a peça ou experimente uma peça na loja pra garantir que você vai conseguir usar o casaco com conforto, né? Sem a peça restringir seus movimentos. Então, no provador, vista, faça todos os movimentos abaixo, levante, estica o braço pra cima, pra baixo, antes de levar pra casa. E falando um pouco de comprimento agora, comprimento do casaco, isso vai depender de alguns fatores. Pra qual ocasião você pretende usar? É um inverno rigoroso? Novamente, é importante a gente se atentar à identidade corporal também, pra seguir as melhores linhas de cada mulher. Mas fatores como o tempo, por exemplo, né? Não perdão nenhuma identidade corporal. Então, não adianta eu falar pra uma gamine, uma mulher pequena, que casacos longos não são as melhores opções pra ela, né? Se ela mora no meio da neve. Como eu sempre falo aqui, elegância é adequação. Mas, no geral, a gente segue a harmonia. Então, mulheres maiores, né? Mais alongadas, o ideal é seguir a sua linha alongada, né? Com casacos que acompanha essa linha mais alongada, ou seja, casacos mais longos. Já mulheres menores vão ficar melhores com o casaco ali na linha do joelho ou um pouco pra cima. E a próxima dica é sobre acabamentos. Botões, zíperes, costuras. Mas todos esses detalhes que parecem pequenos podem arruinar completamente um casaco. Outro dia, eu fui numa loja e eu vi um blazer maravilhoso. Mas quando eu cheguei perto, peguei a peça, comecei a ver os detalhes ali. Era costura mal feita, botão tava caindo. Sabe aquele botão meio despregado? Então, não deixe esses detalhes passarem batidos. Porque são exatamente eles que podem elevar ou arruinar uma peça, tá? E falando em detalhes, vou mostrar um casaco pra vocês que eu comprei online. O bom de comprar online aqui, que a gente sabe que pode devolver, né? Eu sei que a política é um pouco diferente no Brasil. E é exatamente por isso que eu sempre indico as minhas alunas a ir na loja e fazer sempre o laboratório. Provar, porque eu sei que essa possibilidade em alguns países não é possível. Mas enfim, comprei um casaco. E quando eu comprei, eu não reparei que ele não tinha passante. Um detalhe bobo, mas que compromete muito o caimento, pelo menos em mim, pra minha identidade corporal, né? Que pede roupas mais ajustadas, mais próximas ao corpo. E sem o passante, eu não tenho essa possibilidade de amarrá-lo atrás e criar uma leve cintura. E exatamente por esse detalhe, eu vou devolvê-lo. Sim, eu poderia colocar ali, né? Levar em algum lugar, colocar um passante. Mas eu também não amei a manga, né? Ela é um pouco mais aberta. São detalhes pequenos, mas é um casaco super bonito. Mas por esses detalhes que hoje eu pego e por ter esse olhar mais apurado, me incomoda um pouco. Então eu decidi devolver. Mas são exatamente esses detalhes e essa percepção do que a gente gosta e o que a gente não gosta que nos faz ter só peças que a gente ame no nosso closet. E falando novamente sobre identidade de imagem, detalhes como gola, punhos, entre outros, eu acho importantíssimo levar em consideração a identidade corporal da pessoa também. Porque aí a gente consegue equilibrar o visual. Lembra o exemplo que eu dei da Gamina? Embora ela seja uma mulher pequena, se ela precisar de um casaco mais alongado para se proteger do frio, por exemplo, se a gente se atentar para outros detalhes, né? Como o detalhamento que a identidade dela pede, a estrutura do casaco, os detalhes da gola, talvez um casaco com botões, a silhueta necessária, a gente consegue equilibrar o seu visual e mantê-la brilhando, mesmo com o comprimento além do que é indicado. Porque a gente está usando outras indicações para favorecê-la, né? E para encerrar esse vídeo, eu acho importantíssimo falar que você não precisa ter uma tonelada de casacos. Eu tenho seis, mas que eu fui incluindo ao longo desses anos, tá? Não comprei tudo de uma vez. E todo inverno eu uso os mesmos. Eu tenho casacos aí de anos, mas você não precisa de muitos. Mas precisa dos certos, né? Então não tenha dó de gastar um pouco mais para garantir que o seu investimento vai ser realmente proveitoso. Não tem nada mais prazeroso do que você pegar uma peça, um casaco no seu closet e ele se manter impecável no seu guarda-roupa. Depois de 10, 15 anos, é possível quando se tem qualidade, através da resistência do material, do cuidado, do acabamento, né? E se for uma peça atemporal, com certeza vai sobreviver ao vai e vem de tantas tendências. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que possa te ajudar na próxima vez que você for comprar o seu casaco. Me conta nos comentários se você tem um casaco aí de anos, há quanto tempo. Me deixa saber aqui nos comentários. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, me siga no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! E a gente se vê no próximo vídeo.